Perigo nas estradas. Jogar lixo nas rodovias, além de prejudicar e muito o meio ambiente, pode causar sérios acidentes a quem passa pelas estradas. É o que a gente vê agora na reportagem. Lixo, lixo e mais lixo. Não é difícil encontrar sujeira às margens das rodovias. Eu já joguei, infelizmente já. Uma distração minha, aí eu jogo pra fora. Eu sei que é errado, mas acabo fazendo esse ato que não é correto. Na rodovia Marechal Rondon, além dos pontos de descate do lixo, existe um trabalho de fiscalização e também funcionários que cuidam da manutenção da rodovia. Nós trabalhamos em média com 120 pessoas. Temos os picos, então em período de chuva, período de férias, o volume maior de lançamento, até pelo volume maior de circulação de usuários, nós temos um crescimento dos lixos na rodovia. Mesmo assim, o lixo aparece principalmente próximo às áreas urbanas. Os materiais descartados são de todos os tipos. Papel, plástico, papelão, temos pneus, ressolagem e até alguns desses materiais que são próprios para, na captação, captar água, deixar focos de animais, mosquitos da dengue, todo o tipo de criação, acaba virando criadouro dentro da rodovia. Cenas como essa são vistas todos os dias nas estradas. Na rodovia Marechal Rondon, só no trecho que liga Penápolis a Castilho, são retiradas de 8 a 10 toneladas de lixo todos os meses. Não é pouca coisa, não. Além de colaborar na proliferação de insetos, como o mosquito da dengue, essa prática pode causar muitos acidentes. E não é qualquer acidente, não. Essa ação de jogar uma latinha vazia ou uma garrafinha de água pode ter sérias consequências. E a explicação é da própria física. Um objeto de pequena proporção, pequena massa, quando ele pega embaixo da roda, ou a roda do veículo passa por cima dele, esse objeto é lançado por causa do quê? Do movimento circular da roda e o atrito da superfície do pneu com a superfície da rodovia. Uma garrafinha pet pequena de 40 gramas, ela vai causar um estrago. Ela chega com um impacto lá no vidro do carro que está atrás, com uma força de um corpo de 4 quilos. Isso pode quebrar o vidro e pode até mesmo atingir o motorista. No caso do motociclista, esse risco é extremamente fatal, porque uma garrafinha pode perfurar a viseira, se é que ele está de viseira, e pode até mesmo, a respeito de uma latinha de cerveja amassada, virar um disco, uma navalha, e quando o caminhão passar, pode lançar até mesmo no pescoço dele e decapitá-lo.